A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Em todos os lugares chega a luz Sim, milhares vão ouvindo sobre a cruz Sim, é essa sintonia da esperança Nossa missão é propagar Pra todo mundo ouvir 50 anos de transmundial De norte a sul alcançando o país Planta a palavra pelas ondas do rádio Por um Brasil feliz E essa jornada vai continuar Por todo o tempo que Deus permitir O som que vai se espalhar pelo ar Pra todo mundo ouvir 50 anos de transmundial De norte a sul alcançando o país Manda a palavra pelas ondas do rádio Por um Brasil feliz Por um Brasil feliz Transmundial 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 Obrigado.